E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui o primeiro vídeo de Elemental Battlegrounds, esse minigame de Roblox, que lembra bastante o Elemental Wars, né, que eu trouxe há bastante tempo. Não sei se é do mesmo criador, mas tem a pegada bem parecida e esse jogo tá bem legal, ele tá bem bonito o gráfico dele, né, o efeito das magias, então, vou mostrar pra vocês como é que funciona, só clicar nesse negócio aqui, ganhei 10 diamantes, ó, tem mais coisa? Não. Eu dei uma jogadinha aqui só pra não chegar todo noobzão jogando aqui, então tô nível 7, matei um cara já até agora e eu vou dar um play, eu não sei se eu consigo zerar, é, acho que eu não consigo zerar o personagem, deixa eu ver, talvez aqui no menu eu consiga, não dá. Enfim, vou selar pra vocês como é que funciona, é, é um minigame de PVP, batalha de magias, é, tanto que chama os, como é que chama, campo Battlegrounds, é tipo o campo de batalha elemental, mais ou menos, isso que significa, Elemental Battlegrounds. Então, vocês tão vendo ali, ó, esses caras estão batalhando, eu estou numa área safe, uma área que não tem como lutar, então eu vou ficar com essa bolha azul aqui, sem poder atacar, na verdade, acho que eu posso atacar, Mas eu não vou tirar nada de vida E também não tomo nada de dano O CTRL você corre O espaço você pula Se você apertar duas vezes o W, o A, o S ou o D Ele faz alguma piruleta Tipo no Elemental Wars mesmo Deixar a câmera mais assim Tá vendo? Pro lado também É basicamente a mesma coisa do Elemental Wars E esse minigame tá bem famoso Tem muita gente jogando Então por isso eu quis trazer Logo logo pra vocês O Elemental Wars eu fui um dos primeiros Se não o primeiro do Brasil Dos canais que eu conheço a trazer E eu acho que esse aqui eu sou um dos primeiros Eu sei que eu não sou o primeiro porque Eu já vi em outros canais No canal gringo até No Brasil eu não tenho certeza se eu sou o primeiro Mas acho que não também Enfim, vamos lá Se você gostou desse vídeo e quiser ajudar a galera Não se esqueça do seu like por favor Vou tentar bater uma meta bacana de likes aqui nesse vídeo 600 likes me ajudar por favor Muito obrigado E eu peguei aqui a habilidade Do... Do... Como é que eu posso dizer? É... Peguei da floresta basicamente De grama Então minhas habilidades são Todas relacionadas à... À natureza lá Tem aqui as bombas de esporos, né? Tem... Needles É espinho, né? Venenoso E tem aqui também as vinhas, né? Os vines Que são... Tipo ciposas, coisa assim Mas tipo tem samambá Essas plantas E... A gente pode atacar os seguintes Opa, o cara me atacando ali Ok A gente pode atacar os seguintes modos Se eu apertar o Q Eu dou soco e chute Olha só que da hora Nossa, explosão ali Soco e chute O R eu defendo, ó A mãozinha na cara O CTRL Eu corro Se eu apertar uma vez, né? E o resto do botão eu já mostrei Pra você usar a habilidade Você aperta um dos números aqui Que você escolheu, né? Pra habilidade No caso, quando você vai distribuir No início tem um mini... Um mini tutorial Desculpem É... Aí você ganha aqui as gemas, né? As coisas pra você distribuir Aqui você compra mais gemas, né? Se eu não me engano Não, a gente compra... É... A gente compra com gema No caso com o Robux A gente compra gema Ou este Shards aqui, né? O negócio amarelo aqui Mais o que a gente precisa aqui no meio O livrinho Tá vendo? Eu sou grama Grass Eu posso comprar Acho que eu posso mudar de efeito depois, né? Então tem aqui, ó Fogo de início É fogo, água ou grass Porque acho que são os que... É... Você consegue comprar com um valor lá R$150 Aí tem também Terra Vento É... Esse aqui é tornado, né? Furacão Lava Gelo Natureza, né? Eu falei que o meu é natureza Mas o meu é grama Luz Escuridão E o Void Tipo... Como é que eu posso dizer? Tipo um... Um vácuo, né? Um nada, assim E aqui ainda... Olha, no caso O Void pode fundir Caraca, que da hora Enfim Esse vídeo vai ser mostrando o Grass E... A gente pode comprar habilidades Eu já tenho essas três aqui E com R$125 Eu posso comprar esse próximo Esse daqui mostra o que cada coisa faz, né? Esse é bacana Então aqui fala o que faz Eu não vou ficar lendo Pra não ficar enrolando muito o vídeo Mas... A minha primeira e minha terceira habilidade Elas me curam quando eu acerto A segunda, não O que a gente distribui o ponto é aqui, ó Nesse primeiro A gente coloca aqui, né? Onde a gente quer, ó A gente arrasta aqui Clica e põe em tal slot No caso slot Seriam os números aqui E aqui a gente evolui Cada status da gente, ó Tem sete pontos Que eu tô nível sete Então eu quero aumentar o meu poder Ó Vou aumentar três Minha defesa não precisa Vou aumentar Mano, acho que não precisa também, não Vou aumentar aqui Um de speed E... Dois de vidro Tem um cara aqui que vai me bater Ou não Deixa eu fechar Na história de perto de mim Alguém falou comigo? Não Então vamos lá, galera Vamos começar a batalha aqui Pra vocês verem Ó, vou apertar um aqui Seguro o botão esquerdo E ataca Ó, acertei e me curei Tá vendo? Essa habilidade aqui É a primeira e a terceira Me curam Ó, mais uma vez, ó Ataca ali Cada acerto meu É a cura Ó, o spin, ó Ai, meu Deus Sai Sai, 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 sai Sai Uh, caramba Ó, tenta acertar aquela galera Naquele canto lá, ó Meu Deus Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tampa vinho nele Boa Tá vendo? Acertei ele, derrubei E me curei um pouquinho Ó Tá perdendo o vidro Aquele HP que tá perdendo Tá vendo? Acerta isso aqui Que eu me curo Sai de perto Pega ele Nossa Eu dei muito mole aqui agora Cadê o cara? Aqui, ó Beleza Vou matar mais um Se para Não, não, não Certeza Mata, 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 mata Ai, meu Deus Sai Matei, matei, matei Matei, galera Eu acho que eu matei Beleza Não matei O cara roubou minha kill Ah, matei sim, ó Dois Beleza Hum, mas eu vou morrer também Sai, 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 sai Opa Cuidado Corre, 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 corre Gente Ai, ai Me curei bem pouco Opa Sai Os caras vindo atrás de mim mesmo, cara Ah, vou morrer pra essa bola de fogo Morri Morri Sabia que eu ia morrer É bem difícil Tem um cara mexendo com a paria Eu vou aceitar Os caras tão lutando aqui de grupinho Então eu tô com uma paria com o Christian Isso aqui é legal Porque você pode jogar com seus amigos E vocês fazem uma paria E você não acerta seu amigo Nas batalhas Beleza Nível 10 Joguei mais ponto Eu vou colocar aqui mais em poder Porque poder é bem importante Eu já consegui Mais ponto também Pra comprar a habilidade nova Então é isso que eu vou fazer, ó Vou comprar essa daqui Comprei A próxima é 150 Vem aqui No caso de equipar automaticamente Essa daqui Criou um tornado de folhas Que, olha Ele segue a direção do mouse Ele vai na direção que o mouse estiver Ok Vamos testar aqui, galera Cadê? Nossa, o cara congelou tudo ali, velho Cê é louco Ué? Beleza Olha aqui Rapaz Que da hora Vamos lá, vamos lá Acerta o cara Boa Acertei, acertei, acertei Acertei ali, ó Ah, é? Cheguei, amigo Nossa, galera Matei, hein Matei, hein Quero ver os 3 ali, ó 3 kills Aê, contou Aí também tem a minha habilidade aqui Olha lá Acertei ali Vamos combar Boa Boa Nossa senhora É muito forte Olha o tanto de vida que tira 200 e Cacetado ali Meu Deus Eu matei? Não, não fui eu Agora acho que não fui eu mesmo, não Ai, quase Não Esse tem a habilidade aqui Sai, sai Tamo tornado Tira todo mundo de perto Vai, 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 vai Nossa senhora Me combaram, hein E o cara da minha parte saiu Cara, eu gostei demais desse jogo, galera Matei 4 já Muito bom Nível 13 Vou distribuir mais pontos aqui Os 3 em poder O máximo é 100 Eu prefiro colocar tudo em poder, né Pra aumentar o dano das minhas habilidades Então por isso que eu tô focando aqui no poder Com 150 eu consigo comprar a última Então Vamos tentar aqui comprar a última Pra gente ver o que faz Quem quiser jogar este minigame O link está na descrição Só clicar aí Clica aí, clica em mostrar mais E tá lá Clique aqui para jogar o game Beleza? Clica naquele link Você que joga no computador Vai ser redirecionado para o site No tablet Xbox Eu não sei Você vai ter que procurar pelo nome mesmo, galerinha Não sei se tem Então peço desculpa por isso Até porque meu celular não roda Roblox Não aguenta, né? Eu não tenho o Xbox One O Xbox 160 Não sei qual dos dois que tem Pra saber Então vamos lá Tá com o cara ali Ó, olha o combo ali, ó Tem dois caras ali Nossa senhora, meu Meu Deus O cara voou longe ali Opa Aí sai de perto Sai de perto Pega ali, pega ali, pega ali, pega ali Matei Se eu acertar Hum Não, 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 não Caraca Ai meu Deus Gente Me combaram bonito Sai Ai, eu tô preso Cara, que combo sinistro é esse, gente Meu Deus, velho Consegui fazer Foi a nada ali Ah No próximo vídeo, né Eu vou fazer com outra Os elementos Caso vocês queiram, claro Então votem aí Qual elemento vocês querem Ver no próximo vídeo Se você já tiver visto Algum comentário Com o mesmo elemento Que você quer Deixa o like lá Porque aí o comentário vai subir Vai ser mais fácil pra eu ler E vai ser mais fácil pra eu contar Beleza, galerinha? Ok Vamos lá Ó, tem um cara ali, ó Dando bobeira Eu vou combar aqui já, ó Ó, já combei bonito ali Rapaz Nossa, eu combei muito bonito, velho Eu matei, ela Haguei ponto Cinco Cinco Show Ô, blé Mata ali também Pega ali, pega ali, pega ali Matei Nossa, eu errei Caraca, ele tá fugindo, galera Pega ali, pega ali Caraca Ah, não Ah, não Pega ali, pega ali, pega ali Boa Ah, mas não fui eu que matei Não, tô aqui ainda Pega ali, pega ali, pega ali Matei Acho que quando eu Eu ganho esses pontos É porque eu matei Pega ali, pega ali Boa, matei Ah, moleque Que boa, galera Seis Seis mortes Caramba Olha esse ataque Eu tô com muito ponto já Pra eu comprar Inclusive eu posso comprar Já uma nova habilidade Mas eu não vou fazer nesse vídeo Como eu disse Esse vídeo vai ser mostrando O ataque de grama Pega ali, pega ali, pega ali Ah, 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 ah Matei mais um Boa Aquele eu roubei Sem querer Mentira, sem querer não A gente tem que matar uns caras mesmo Sai de perto, sai de perto Ai, nossa Eu errei totalmente os caras aqui Mas vamos lá Acertei O bom é como eu disse Algumas magias me curam Olha, tampa ali Pega ali, pega ali, pega ali Boa Foi eu Ah, ah, ah Sete kills, galera Tô mandando muito bem no final Vamos comprar a última habilidade aqui Olha Os coisas caem no chão Que da hora Eu não sabia não Peguei dez, olha lá Que legal Vamos comprar aqui rapidinho A última Que eu não sei o que faz A gente vai descobrir agora Ela Ahn Fazer uma coisa no ar No ar, né E tampa poções Bombas venenosas Que tiram muito dano Dos meus adversários Vamos ver então Isso aqui Vamos combate de primeira vez, né Eu chego aqui sim A bola dérremo Beleza E vamos usar o cinco Olha o cinco Ah, eu tô sem mana Gasta muita mana, cara Nossa, gasta basicamente tudo de mana Ah é? Chega aqui Ah, tem uma galera ali brigando Ó Caraca Meu Deus É muito forte, pessoal Meu jogo até travou Jesus Meu jogo travou até aqui Eu vou morrer Vocês devem estar vendo tudo travado Porque igual eu estou vendo Mano O que foi isso? Meu jogo travou Muito sinistramente aqui agora Ah, deixa eu esperar travar aqui Galera, eu já volto Bom, destravou Eu não sei sua habilidade Vou até usá-la de novo aqui, ó Tentar usar Nossa, mas demora um minuto também Pra poder usar Bom Mas vocês viram como é que ela funciona, né E meu jogo começou a travar Não sei porquê É o problema que eu falei já pra vocês Em todos os vídeos que tá acontecendo Eu não posso apertar, tipo Um botão de andar Tipo W E também o botão esquerdo do mouse Que senão buga tudo Ó, tampa ali Tampar as vaginas aqui Tentar acertar algum pra eu me curar É Que isso? Jovem do céu O que foi isso? Ali, tampa ali Beleza, acerta os dois Show Ai, ai Eu tô na desvantagem Porque meu jogo começou a bugar Eu morri Bom, galerinha Eu morri aqui Mas peguei nível 17 Matei 9 Eu fui até muito bem Deixa eu distribuir aqui Mais o que? Mas, como eu disse Nem poder Poder é muito importante E é isso Se você gostou E quiser me ajudar Deixa o gostei E não se esqueça aí Daquela meta nossa De 600 likes Se você puder me ajudar Vou ficar muito agradecido Se no momento que você estiver assistindo Eu tiver dado 600 Se eu quiser ajudar com like Fique à vontade Melhor ainda E votem aí Qual elemento que vocês querem Num próximo vídeo Eu vou tentar usar aqui Mais uma vez Este daqui, galera Já carregou Ele é muito forte Espero que não trave O meu jogo Vai voar Olha isso, cara Eu não acertei ninguém agora, né? Mas é muito bacana Ele fica voando ali Com aquelas cortinas de De veneno na mão Agora para eu destravar Engraçado Olha, este aqui é muito forte O tornado é muito forte Mas não tão forte quanto, né? Saiu não? Que estranho Eita Eu mando assim mesmo Sem enxergar Beleza Novo, Ligabau Agora travou Agora travou e muito Eu não tive nenhuma kill Aqui agora Opa Me acertou, amigo Oxê Sai, sai, sai 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 Nossa Essa explosão aqui agora, hein? Foi para acabar com a minha raça mesmo Mata ali, mata ali Mata ali Vai Mata aqui Ai Não, 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 não Nós, nós morremos? Caraca, nós, nós morremos E eu que matei, ela 10 kill Ganhei até Uma medalhinha ali De 10 kill Bom, pessoal É isso aí Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até mais Falou Tchau 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 Tchau